A gente vai começar a putaria! Aoooo! Acredita! Caralho! Acredita! Salve, salve! Tá gravando essa bodega? Opa, acho que sim. 10 minutos de aula. Oi, a gente tem o Neguinho da VL, MC da Putaria. Eu queria começar esse podcast com uma brincadeira que é assim, a gente vai ver quem tem o caralho mais longo. Ah, vocês perderam, vocês perderam! A gente vai respirar fundo e falar assim, caralho! Quem aguentar mais tempo é quem tem o caralho mais longo. Vamos aí, vamos aí, atenção. Respira, respirou, respirou, atenção todo mundo. E fumante? Caralho! Caralho! Fumante não pode fazer isso. Oxe, eu fumo, caralho. Vai, 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 vai. Vamos, vamos aí. Caralho! Perdeu, caralho! Temos aqui o Kid Bengala, caralho! Obrigado, maior, parça! Caralho! E quem são eles? Quem são eles? Se apresenta aí, rapaziada. Neguinho da VL. DJ Chua. DJ Chua. Neguinho e eu. MC Neguinho da VL. DJ Chua. Meu DJ de trampo. Mostra. E eu sou o MC dele de trampo. Tá ligado? Aê, caralho! Ô, rapaziada, satisfação. Obrigado aí vocês colarem aqui e mandar um papo. Neguinho da VL. Mano, a gente sempre trocou ideia com os malucos do consciente. E agora tem um cara representando a putaria. Quer começar cantando aquela, pai? Quer começar cantando? Ah, então já vamos cantar braba, né? Que estourou aí no ABC. Satisfação. ABC, batalha do bolinha. Só moleque brabo. Então já vamos mandar. Que novinha interessante. Broto no baile da sete. Urgão no DJ Chua e no neguinho da VL. Que novinha interessante. Broto no baile da sete. Tá pousada nos traficos. E nos menores dos 5, 7. Ela vem. O CDHU. Só passa rapos moleque. Ela vem. O CDHU. Só passa rapos moleque. É sexta-feira. Aí. Essa música aí, família. Satisfatória de verdade. Daquele jeitão. A música que ajudou. Me erguei na minha carreira. A carreira do parceiro aqui também. Só agradeço todo mundo que assistiu. Todo mundo que ajudou. E essa música aí é. Minha filha. Meu showdown. Caralho. A música quebrada. Pra falar a verdade. Hit. Virou hit. É. Virou hit. Né? Caralho. O que vocês acham de um bagulho que acontece? Que é o seguinte. Às vezes tem uns caras mais famosos. Assim. Do funk. E na favela ninguém escuta. E tem uns caras aqui que faz som pra favela. Que na favela é estourado. Ah, pai. Sei lá, mano. É a favela. É a favela, cara. É a favela. Ah, eu acho que tem cara. Tem cara. Eu acho que tem cara da favela. Que não é estourado na própria favela. E o cara que não é da favela. É estourado lá. Pode crer, pode crer. Uns caras que. Eu acho que tem isso aí muito. Comigo mesmo. Antes dessa música do CBHU. Não era assim do jeito que tá agora. Todo mundo da minha favela me conhece. Sou o MC da Quebrada. Tá ligado? E antes disso, não. Ninguém conhecia. Era poucos. Era só os amigos da escola. Só o vídeo é o negócio. É, entendeu? Caralho. E aí conta pra nós. Os contatinhos aumentou. Meu saldinho doido. Meu saldinho doido. Meu saldinho doido. Como? Como? Como assim? Vou deixar a zonra. Vou deixar a zonra. DJ Juá vai responder essa pergunta primeiro. Caralho. Vai responder essa pergunta primeiro. Os contatinhos? É. Ah, demorou. Aumentou pra porra. Não tinha nenhum, rapaz. Era só a família, tá ligado? Aqueles grupão de família. Tia. Vó. Primo. Caralho. Que da hora. Era só o grupão de família agora. Vou soltar, hein? Vou soltar, hein? Vou soltar. A pena que eu peguei, perdoa aí, que eu vou soltar. Que antes dessa música aí, mano, o pai não pegava ninguém, tio. O pai não pegava ninguém. Que tristeza. Depois dessa música aí, o bagulho ficou sério. Hoje eu ouvi. Hoje tá o meu. O que que é melhor você... O que que é melhor você... Cara, aí dá hora mesmo, mano. O que que é melhor você abrir uma conta naqueles aplicativos de sexo louco ou você estourar uma música? O que que dá mais resultado? Ah, eu acho que o que dá mais resultado mesmo é abrir a conta no sexo louco. Mas o bagulho que eu queria mesmo é estourar uma música, pai. Não, na verdade, o bagulho tem que estourar a música. Depois você tiver estourado, aí você vai fazer o sexo louco. Mas a música já tacou. Mano, eu parabenizo vocês, tá ligado, mano? Tipo... Fala no microfone, pai. É. Mano, mano, manda pro pai. Que isso aqui não chega, pô. Mano, parabenizo mesmo, rapaziada. Busca acompanhar o trabalho dos moleques aí. Quantos anos você tem? Tenho 16. E você, neguinho? Tenho 18. Mano, os moleques não vão. De verdade, mano. Puro sul. Que tão fazendo um trampo foda, tá ligado? Vem na putaria, mano. É uma vertente do funk também. É respeitada. É o que faz a gente dançar, tá ligado? Falando em putaria, vou aproximar da sua boquinha. Aí, pai, para. Tá ligado? Então, acompanha o trabalho desses meninos aqui, mano. Que tão vindo agora, mas tão vindo com uma potência. Com muito talento mesmo. Pra caralho. De verdade, parabéns, mano. Eu ouvi essa música. Essa aí do... Você é louco. Do CDHU. Fala aí, pô. Cô na quebrada. Isso aí foi muito gratificante estar acompanhando e estar vendo essa parada. Parabéns pra vocês, moço. Fortaleceu estar na união juntos. Ô, mas conta pra nós. Rola essa história aí das meninas que vêm... Das meninas mais playboy que vêm pro CDHU. Opa, daqui a... Essa pergunta aí foi brabo, hein? Essa pergunta aí foi brabo, hein? Esse foi o intuito da mosca, mano. Essa pergunta... A mosca foi, parça. Já foi... Eu procuro colocar na minha mosca mais a... A verdade. Porque eu acho que o povo vai gostar do que tá acontecendo, do que as pessoas vêm, entendeu? Falei, mano, tava vindo mulher pra caralho pra esse baile aqui, mano. Vou fazer uma música nesse baile aqui. Eu vou deixar na favela famosa. Fala, Luepic. Não pegava tanto quanto pega agora, depois dessa música. Só que antes, começou um baile. Tinha um baile na Quebaração. Aí dava pouco, teve três bailes numa favela ali, CDHU. Mas você teve mais uma, né? Falando de um fato bem ocorrendo. É, sim. Atrás da garagem, né? Tem a... Do Cora. A do Lázaro. A do Cora. Eu procuro mostrar o que tá acontecendo na futaria. Pode ter contato com o que tá acontecendo. Tem muita. Existe o Wild Brau aí também. Nossa, sim. Olha o Wink, não. Você é louco, é. Esse é o cara que faz suruba nove dias na semana. É, nove é pouco. É, fala em suruba, hein? Fala em suruba, hein? É, o Wink já fez a festa dele, né? Ah, chama. Fala em suruba. O que que rolou aí? Depois desse clipe aí do CDHU foi o que aconteceu, né? Esquece. Mas veio tudo pro CDHU. Veio pro CDHU só passar rapa os moleques. Eita sacanagem. Foi a festa do CDHU, velho. De verdade. Ó, o nosso filósofo, o Xalex, ele tá quieto, mano. Ah, eu tô quietinho. Ele tá quietinho. Acho que eu vou pegar um bagulho pra ele. Tem que pegar um negócio aí. Tá faltando. Quer dar um corte aí, pai? Não, eu não aceito, vai. E bora, Riquelme. Ou é que, mano, a gente gravou três episódios semana passada e a gente fica aqui, né? Gravando e tal. E tomando. Aí chegou no terceiro episódio, já bateu. Nossa. O Xalex virou filósofo, mano. Cara. Tava filósofando 30 palavras. Mano, ele tava soltando. Tava, né? Tipo, todo mundo parava e falava. Da onde saiu esse conteúdo de verdade? Carai, que da hora. Ô, mano, e agora conta pra nós. Quanto tempo vocês estão aí na caminhada de produção musical de DJ e de MC? Comecei, João. Eu tô, tá ligado? Dá um ano, uns meses aí. Desde o ano passado que eu comecei aí. Só foi fluir esse ano mesmo, essa parada. Ô, mano, você não acha que muitas vezes o trampo é mais do DJ? E a galera é um DJ, um cara mais desconhecido, né? E às vezes o cara tem vários DJs. Tipo, DJ Pereira, mano. Produziu várias músicas estouradas. E se não fosse o cara, não ia ter a música. O que você acha desse rolê, mano? Ah, sei lá. É o beat, João. O beat salva a música junto com a voz. É que nem a música do CDHU. Não ia ser aquele beat. Ia ser outro beat, tipo, mó zoado. Aí ninguém falou, não, volta aquele que aquele lá vai estourar. Estourou o bagulho. Esse é o bagulho que foi demais. Ô, mano, e o que você usa pra produzir as músicas? Você vai no computador? Tem os dois, mano. Celular e computador. Caralho. Produz música no Bira? No Bira. Não é que é como? Caralho. Mas o que você usa de ferramenta? O FL Studio? Isso mesmo, o FL Mobile. Caralho, caralho. Ô, descobriu um bagulho esses dias. O mano que fez o FL Studio... Me falaram isso. Acho que ele fazia filme pornô, tá ligado? É? Não. É quente, é quente. É, é isso, não é? Eu ouvi essa história. O mano é tudo. O mano é tudo, parça. O mano não é... É, o cara não, o cara tá... Tá ligado pra caralho. Do nada, o cara fala... Não, mano. Vou inventar um bagulho aqui pra DJ, mano. DJ. Pode fuder pra... O bagulho esse cara é ruim, mano. E o bagulho pegou e os DJs de hoje em dia... Usar muito. É muito DJ profissional. É um bagulho que... Cê é louco. Quem te influenciou no funk, Ninguém? Quem me influenciou no funk foi minha mãe, mano. Minha mãe. Mas quem fez eu virar MC foi meus amigos. Só que quem me influenciou no funk mesmo foi minha mãe, né? Porque ela sempre escutava funk, rap, racionais. Filha só não era do gueto. E eu como sempre escutando desde pequeno. Só os mo... Minha mãe, eu só empregou sempre gostou de... Somzão que fazia barulho pro vizinho ficar com... Louco. E sempre foi maluqueiro. Vários vizinhos usam... Como? Ficou por vizão. Os vizinhos bravos. Ficou não ligava o som altão. Como? Bagulho. Só música periférica. Como? Já foi como? Já comecei pras batalhas de rima. Já fui me incentivando a rimar e cantar. Só que eu nunca queria ser famoso, ser MC. Só queria cantar e rimar mesmo. Ia pras batalhas. Aí depois eu fui morar no Pantanal lá. Aí eu mostrei pra um parceiro meu. Já tinha mostrado pra um parceiro meu aqui em Santo André. Aí ele falou, mano, essa música aí é sua mesmo. Descanta de novo, porque ele sabe que eu mandei na hora. Fazer uns bagulho louco na hora. Aí ele falou, mano, descanta de novo, canta. Aí ele falou, oxe, lança, viado. Falei, não, não vou não. Depois de um ano, eu fui morar no Pantanal. Os parceiros falaram, lança, viado. Só vou gravar pra você ver, posso? Só vamos ver o que os caras vão falar. Falei, é isso mesmo, então. Postou várias pessoas. Falei, mano, pra bagulho, 200 visualizações pra mim. Eu fiquei como, falei, ô, sou MC agora, mano. Já era, tipo, é, aí bagulho que eu, quando eu percebi que eu falei, já era, eu gosto desse bagulho aqui. Aí bagulho, mas aí foi treta. Não tinha DJ, bagulho, foi como? Foi na luta, né? Só na palminha. Só na palminha, não tinha DJ pra produzir consciente. Por isso que eu virei MC de puta aí, antes era consciente. Mandar ela consciente. E vocês dois, essa parceria, de quanto tempo já? Por favor, pode ir, a resposta é sua. Ah, minha parceria com o Shoah, mano, foi, tipo... Do nada. Do nada, do nada. Eu falei, ô, bora fazer uma música, ele bora. Fica assim, fica assim, eu conhecia ele da tabacaria, tá ligado? Piquei na tabacaria, as caras falaram, ô, tem uns DJ na tabacaria ali, que era o RN7, tá ligado? E DJ Shoah, tá ligado? Ah, os caras faziam as músicas e tocam lá na tabacaria, tá ligado? Aí eu falei, tá, pô, o moleque é ruim. É, pai, esse moleque que fez um point pra eles divulgarem a música dele. Já tinha a tabacaria lá, o moleque fazia as músicas e tocava lá, o público que ia lá já via a música dos caras. Caralho, que da hora. Aí os caras, aí eu falei, mano, o Shoah eu conheço, tá ligado? Só que aí eu falei, ah, vou lançar com os caras, só que os caras viviam em tabacaria. O Shoah aqui, ó, moleque é da putaria mesmo, gosta de puxar a fumaça, moleque é como? Aí eu falei, ah, suave. Aí o Shoah me chamou, que nem ele falou, ele falou, mano, esse cara produziu uma sua, mano. Eu falei, ah, mano, porque eu tava lançando uma, e eu tava, eu sempre fui um cara que, lancei, quero que todo mundo veja. Eu ia pro baile, chegava no cara, ei parceiro, deixa eu colocar essa música aí, mano. Ei parceiro, deixa eu colocar essa música minha aí. Enchi o saco de todo lugar, até na, nos almoços de família. Deixa eu colocar minha música aí, a tia ficava, ficava louca. Minha tia, a mulher falou, eu fui na casa de um, eu fui na casa de um parente meu, mais ou menos, que era desconhecido, porque eu tinha conhecido eles. Aí eu falei, deixa eu colocar minha música aí, ela falou, não, foi que não dá, mano, a avó não gosta aqui. A avó não gosta. Aí eu falei, tá, pô, suave, suave, tranquilão. Aí chegou o meu tio, que os dois estavam rap, colocou uns rapzão, eu falei, mostrei a música pros caras, cara. Não, vamos colocar, vamos colocar. Viu que é festa, né, viu que é festa. Não, pô, viu que o baguia é... Boa, mano. É, família deveria apoiar, mano, tem vezes que a família não apoia. Acho que é muito difícil, acontece com todo mundo. Fala aí, pai, fala aí no mar. A questão família, neguinho, tá ligado? Acho que poucas pessoas teve, assim, um prazer de geral da família apoiar aquilo que você vai fazer, tá ligado? A família às vezes vem mais da rua, às vezes, mano, porque... É, total. É uma parada muito louca, tipo, você tem uma base da família que é trocar uma ideia ali, com o pessoal e tudo, mas às vezes a gente encontra a família da... Aí, vocês, tá ligado? É do mesmo sangue, mas se tornou uma família, então não corre, mano. A gente aqui, ó, o Thiago, o São Chavo, a gente não se conhecia e tá se tornando uma família. Acho que em busca de um sonho, quando você busca algo que você queira fazer, irmão, tá ligado? Você vai criar a sua própria família, tá ligado? Onde vai ter seus irmãos, seus primos, seus parentes, vai estar tudo ali da mesma pegada que sua, mano. E sucesso, tá aí até hoje. Ele falou de persistir, mano, papo é persistir mesmo. Tanto que o trampo dele lá no canal é o que mais sobe, tá ligado? Então tá aí o motivo da persistência. Parabéns mesmo, você é monstro. É, não tem que bater nessa tecla aí. Que dica. Não tem que bater muito nessa tecla. Falando de família aí mesmo, pra confirmar, nós temos uma família, acho que é chamada As Ideias. Que às vezes eu olho o Soap e falo nas músicas dele, mas ninguém entende, acho que ele tá falando As Ideias. É a nossa família, tá ligado? Quatro integrantes, Maká, virou DJ também. Maká Lister? Maká Lister, é, esquece. O moleque tá produzindo uns traps aí, tem uma página no Facebook, Trapper ABC. Pô, isso aí é uma boa, você faz trap também, hein, pai? Eu tô aprendendo, pô. Tô aprendendo pra caramba, já todo dia tô vendo, tá ligado, tutorial, os bagulho todos. Cara, ô mano, tem um canal de... Porque quando a gente vai aprender a produzir, assim, ficar vendo vários vídeos no YouTube, aí você fala, cara, aí tem uns vídeos ruins pra porra, né? E tem uns canal bons, né? Tem um canal que você recomenda aí pra rapaziada? Eu não sei, mano, o nome, tá ligado? Só que hoje ele tirou do ar o canal dele, pá, começou a postar de computador. Mas antes era DJ KS Tutorial. Caralho. Eu aprendi com ele, mano. O KS? O KS, o KS, o KS, o Moreninho, o Maguinho. Eu acho que ele mesmo, parceiro, KS, já tem um pouco de nossa, ele é... É mesmo? É o caminho do... Caralho, cara. Ele é monstro. Eu não sei se ele não, mas o bicho me ajudou pra caramba, mano. Pode ter certeza que eu acho que ele... KS, será que é o KS, mano? Nossa, o KS é das antiga. Ô mano, mas na hora que você tá produzindo música, você é DJ de produzir a música, gravado, ou você manda um ao vivo também na hora que a rapaziada tá rimando nas batalhas? Vixi, ao vivo aí, nem comigo não. Ainda não sou pior não? Tem vontade? Ah, eu tenho uma pra fazer tudo, mano. Mano, acho que era bacana isso, mano. Fazer até tipo o baile e só, né? Ali na hora, fazendo o público. Sem contar que a dedada é melhor ao vivo, né? Quer produzir esse ao vivo mesmo? Quer, Cici. Cara, o neguinho, mano, fala pra nós como é que você acompanha as músicas. Você escreve, você pensa antes, escreve, caneta, ou sai na hora, você grava no celular? Como é que é? Mano, faço música toda hora. Andando assim, eu faço e já pego meu celular e gravo, porque eu sou muito difícil pra pegar o ritmo, tá ligado? Aí, de vez eu escrever, eu gravo cantando. Aí, depois eu escuto e já vou lançar. Porque, tipo assim, às vezes eu tô no meu trampo lá, coloco o fone grandão, aqueles fones que é pra tampar, pra não ficar com problema de audição. Aí eu já fico brisando na máquina, batendo as prensas lá, porque eu trabalho na metalúrgica. Sim, tirando o trabalho do funk, trabalho na metalúrgica também. Aí eu fico lá brisando, eu... Às vezes eu coloco o fone, escondido do patrão, ele não pode ver esse podcast não, hein? Ah, tá. Aí eu coloco os beats, já faço uma música. Mano, os moleques lá do trampo, tá ligado? Os moleques aí, GB, forte abraço. Aí, ó, carioca, manda um forte abraço pro parceiro. Tá ligado, nequinho, daquele jeitão. E o bagulho, ó, chegava no mano todo dia. Aí, mano, a moça que eu fiz aqui, eu acabei de fazer. A do Lázaro eu fiz, terminei lá, tá ligado? Uma música minha que eu fiz. Canta a do Lázaro aí, pra mim, eu vou de mente. É, vou cantar a do Lázaro aqui, família. Que eu deixo o A, moleque na produção, moleque é bravo. GRZS também. GRZS, né, mano? Cê é louco? Foi mal aí, esqueci do parceiro. Não pode, não pode, hein, família, não pode. Aí, ó, é mais ou menos assim. E aí, piranha, já mataram o Lázaro, agora eu e você pode fazer amor no mato. E aí, piranha, já mataram o Lázaro, agora eu e você pode fazer amor no mato. Ela não queria dar no mato, com medo do Lázaro, ela não queria dar no mato. Com medo do Lázaro, o problema resolvido. Já mataram esse safado, então vai mamar no mato, vai. Vai mamar no mato, vai, vai mamar no mato. E aí, piranha. Vai no mato. Vai no mato. Não queria dar no mato com medo do Lázaro, puta que pariu. O problema resolvido. De uma cota eu não via no funk, assim, tipo umas putarias, assim, tipo raiz com as caminhadas que tava acontecendo fazia tempo, que uns 5, 6 anos. E os moleques tão trazendo um bagulho que, tipo, os caras traziam lá atrás e cê não via mais. E é da hora essa bandeira que eles tão levantando aí, meio na quebrada. Fazia tempo que eu não via o moleque cantando putaria. Tio que bom, mas que bom também tava mais pro lado consciente, tem umas putarias, mas o moleque tá vindo aí, inovando. Da hora. E trazendo a quebrada. E trazendo a quebrada. Trazendo a quebrada. Mesmo a fita. Caralho, mano. Ô, e engraçado que a putaria também tem uns bagulhos de zoeira. Não é só putaria, porra. Mas pra falar a verdade, as minhas músicas que mais bateu foi de zoeira. Essa é do Lázaro. Em 4 dias postei na minha página no Facebook e pagou 7 mil visualizações. Olha, ele tá pega. Eu fiz uma da Galinha Pintadinha também, mas não era putaria. Manda aí, manda aí, manda aí. Ô, viado. 20 mil visualizações no Facebook. 20 mil. Galinha Pintadinha. É, uma paranja da Galinha Pintadinha, mas é assim, ó. A novinha princesinha e o neguinho tatuado. A novinha era boy e o neguinho favelado. A novinha se apaixonou e o neguinho nem ligou. Porque ele era da vida louca e ela filha do doutor. O neguinho roubou uma moto e ele nem se importou. Mas quando ele percebeu foi do pai dela que ele roubou. Aí se lascou. Caralho. Ô, louco. Mano, puta que pariu. O neguinho é um gênio, mano. Cê é louco. Ô, mano. Imagina esse maluco fazer um canal no Xvideos. Aí já é. Fudendo o mundo todo com a zoeira. Mano, o galinha Pintadinha, mano. Rendeu 20 mil visualizações no Facebook, mano. Cara, cê postou e foi. Eu tô com 3 mil seguidores na página graças a essa música. Ó, cara. Só a música bateu e todo mundo foi seguindo, né. Eu falei, tá, pega. Aí já comecei a postar uns meds e fui me divulgando. Aí a mais é a putaria que bateu mais. Não tentei fazer... É, mano. A voz. Tentei, mano. Depois vai fazer mais consciente. Já fiz live com o Nego Blue. Vai tirar um abraço. Salvador da Rima também, que ele tava falando. Pai, já fiz live com... Também com a Drica. Mas, Pique, a Drica só encostou no lugar. Mas ela não chegou a gravar. Entendeu? Mas tava... Como? E eu como? Não conseguia então. MCBO também tava. De de orelha. E eu... E nunca... De de orelha, caralho. A explosão que eu tive na putaria, mano. Lancei a do CBHU, bagulho. Todo mundo na quebrada. Mas também que nem o Bolinha falou aqui. A persistência, né? Saiu batendo na mesma tecla. Falei, essa porra vai estourar porque o trampo tá foda. Sabe que é aqui, ó. Batendo na mesma tecla. É, batendo na mesma tecla, filho. Se não bater, não fica bom. Não faz isso não, que eu tô com o braço zoado. Tô impossibilitado de fazer esses... Ai, cara. Não dá nem pra fazer essas brincadeiras. Mano, conta dos bailes pra nós. Você frequenta os bailes? Neguinho. Neguinho, eu frequento. Eu frequento os bailes, tá ligado? Neguinho, eu tô passando pra comprar uma pô. Neguinho, tá lá. Seis horas da meia. Isso aí. Ô, pai, o pai é o rei dos bailes. Caralho. Que bailes você gosta, mano? Tem bailes ruim, aliás? Tem uns bailes que você fala... Caralho, tem uns bailes ruim, mano. Tem uns bailes ruim, mas eu não vou falar o nome. Aí os caras falam, a música do neguinho aqui não toca. Não toca. Mas tem uns bailes, não vai ter... Mano, pique. Os bailes que encostam na minha quebrada aqui, que nós estamos na união pra formar, pra ficar muito mais famoso. Nós estamos tentando fazer essa porra. Olha, estourou, pai. Aqui vamos. E eu gosto dos bailes da Leste, do Elipa, do Elipa, do 17. Qual o melhor baile que você já criou? Ah, o melhor baile que eu já colhei é a Electric Space, mano. Pancadão das solteiras aí, ó. Esse domingo teve, domingo que vem vai ter. Maior baile de influencer digital do Brasil. E quem tava lá? O neguinho da VL, da VL. E, parça, baile eu colo muito. Não tem jeito, mas agora eu vou parar. Vou arrumar uma namorada, né, mano? Parar, vou parar. Eu acho, mano, que agora que você estourou, é... É, mano... É que nem compensa, né? O zap estralando. Não namora estranha a vida, rapaziada. Não namorem, não. Visão. Tão apaixonado, comprou um gato. E vocês dois, sempre foi essa harmonia, essa amizade aí? Ou já teve alguma treta? Só que ela mesmo, depois a gente sempre andou junto, por isso que a gente brigou. Então, a gente já era amigo, já era amigo. A gente se conhece por amigos, se conhece por amigos, andávamos juntos. Por isso que a gente brigou, mas só... Descordamos, paramos de falar, e depois de grande voltamos. Foi de grande, por muito tempo, lembro. Foi, a briga foi mal vez, só porque ele, tá ligado? Eu tava lá num bar, aí o neguinho chegou, ele chegou fazendo piada e zoando. Falei, cara, nego, o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Aí a gente ficou puto. Aí o barulho, o chua pegando o cano, batendo aí, eu vou matar esse moleque. O barulho, o vizinho olhando pela janela do prédio. Cara... O barulho, os dois, o maior treta, não, mano? Ah, eu vou te matar. Você é louco. E hoje em dia, como é o DJ Chua? Vai lançar aquela coisa. É, fiz, esquece. DJ Chua. Mano, tem um carimbo. Qual o seu carimbo, esse aí? Aí DJ Chua. Esse aí, DJ Chua. Marulhando tudo. Vai soltar aqui, calma aí. Vai, já faz aí, já faz. Vou colocar um carimbo aqui, aqui. Mas o carimbo dele é com a minha voz, mó brisa. Mó brisa. Dá uma música legal, tá ligado? Eu cheguei. Dá uma música legal. Todas as músicas que eu faço, eu costumo falar um negócio antes, pra mim, ver se minha voz tá boa. E... Já pegar o ritmo. Aí eu já falo como. Aí, DJ Chua que tá tocando. DJ Chua barulhando, se não o nome de outro DJ, que nem o DJ Yuri. Forte abraço, que eu lancei uma música. Aí eu lancei e fiz um carimbo. Eu sempre gosto de criar um negócio. Aí eu... Aí, DJ Yuri que tá no toque do Mandela. Aí agora eu vou mostrar aqui o carimbo do DJ Chua pra ficar gravado. Pra quem não escuta nossas músicas e tá conhecendo nosso trabalho através do podcast, dá uma atenção. Porque o negócio é... Qualidade. Porra. Qualidade, caralho. Caralho. Tarde, brincadeira. Olha, dá um corte aí, mano. Vou pegar uma parodinha pra você ali. Vamos voltar. Faz um coquetel aí naquele, pai. Tô cansado, David Alves. Tá cansado, né, pai? Tá cansado. O Xalex trabalha pra caralho. Manda aí, pai. O moleque é o brabo. Solta. O moleque é o brabo. Solta a mulher. Esse aí é o DJ Chua. Ela descobriu que o CDHU é bom. Vou tocar agora, ó. Ela descobriu que o CDHU é bom. Mentiu pra mãe, pegou o busão. E veio, 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 veio. Bailou, mentiu pra mãe. Bailou, mentiu pra mãe. Bailou, mentiu. Bailou, mentiu. Ela disponível nas plataformas. Dois que vem. Dois que vem tá disponível, né? Saiu, saiu. MC Negão da VL, DJ Chua, vai mamar atrás da escola. Na casa do Ninho. Puta que pariu. Tá muito bom esse papo, mano. Isso, olha, escola. Eu falei na escola também é porque em pandemia, mas antes da pandemia vocês estudavam, já acabaram os estudos. Ah, mano, você é louco, viu? Tô de férias, né? Semana que vem tá aí, tamo de volta pra escola. Que ele fique. Caralho, mano. Vocês estão que ter rola. Ah, mano, parei. Ô, vocês... Da futuro, não. É foda e foda. Ô, eu era revoltado com a escola, mano. Tinha uma época que eu ia, assim, não levava nem caderno. Ia com a roupa do corpo pra pular o muro depois. Eu ia matar a vala pra caralho. Eu ia matar a vala pra ir pra spa e ir pra casa de volta, tá ligado? Eu inspiravelmente trabalhar. Eu fazia isso, eu fazia isso também. Minha mãe... Minha mãe já me pegou matando o ala. Minha mãe já me pegou matando o ala. Eu... Que eu gostava de matar ela no shopping. Ela nem sabia pra onde eu ir e nunca soube. A cara já vai saber. Eu matava ela no shopping. Eu e um amigo meu, mesmo sem dinheiro, ela pegava a cara no ônibus. Aí, lá no terminal, fazia a bala de ações lá pro centro. Aí, aí eles ficavam olhando embaixo das máquinas. Sempre tem uma ficha que caiu. É isso mesmo. Aí nós pegava, ganhava os tickets. Aí nós chegava numa mulher assim, nós falava... Mano, aquela mulher tem cara de boazinha. Aí nós chegava e falava assim... Falava assim, moça, a gente dá esses tickets. Você paga pra gente um brinquedo que a gente não tem cartão, não tem dinheiro. Aí ela, tá bom, escolha aí, João. Já escolha qualquer um do... Ficava o dia inteiro fazendo isso. Pegando ficha e brincando no brinquedo e depois ia embora. Caralho. Só no psicológico. E um dia eu fui pego e o homem me levou pra escola de novo e a sala inteira riu de mim. Não, eu nunca fui pego, não. Tinha a casa cai. Ô, mas é isso aí que você falou. Pô, você ainda zoava, mano. Várias vezes eu pulei o muro da escola pra fazer porra nenhuma, pra ir pra casa. Eu gostava de ficar na quadra. Vou matar a aula da minha sala pra ficar na sala das minhas cunhas. Calzando. Vou na sala dos parceiros. Ficar na aula de educação física. Vou ficar no tempo. Na educação física dos outros. Jogando bola o dia inteiro. Na educação física dos... É, tô ligado. É, educação física dos outros é vida. O cara fazia sete aulas de educação física. Sete aulas que você fazia. Vai chegar, olha aí, se a gente tem educação física. Três de manhã. Pera aí, tá fisicano, viu? Pega aí. Você bebe, bicho, ó. Ô, a gente vai puxar aí. O que que é isso? É, por isso que eu já coloquei aí, meu ideal. Da hora, mano. Mas o que que você ouve, assim, no dia a dia? Assim, é só putaria, consciente, é só funk, rap? O que que você escuta demais, pai? Obrigado, chaco. Fala aí, só. O que você escuta no dia a dia? Parça, tá ligado? O que eu escuto é trap, mano. Vamos junto. Rap, é, o dia todo ouvindo trap. O vosso VMZ também, naquele naipão. VMZ? O que que você ia, VMZ, meu rei? Ah, é o cara que faz, tipo, umas músicas aleatórias, tá ligado? Mal da hora. Caralho. Ô, mano, o trap tá vindo pesado, né? Tá, demais. Você acha que daqui a uns anos vai ter só trap? Só bailão de trap? Nada, eu fico que nunca vai. É, o chefe. A putaria não tem como acabar, porque... Mano, deixa não. É, é, é. Não, mas você acha que não pode mudar? Nem o consciente também. Não pode mudar? Tipo, eu vejo que o trap tá vindo muito foda, rap. Tá vindo, eu acho. É. Eu já pensei que foi ruim agora, nome. Pega aí, pai, pega aí. Não vai ser só trap, tá ligado? Mais pra frente, só funk, que a escultura tá muito viva. Vai ter toda a informação chegar, mano. Vai ter, tipo, vários universos. Vai ter, tipo, espaço pra caramba. E a escultura que tá vindo da periferia agora tá, tipo, tendo voz, tá ligado? Vai ter mais espaço. Mas eu não acredito que vai ser, tipo, predominante só trap ou só funk. Acho que vai ter tudo trap. Mas, tipo, tudo lá em cima, tá ligado? É o braço. Se seguir, tipo, na minha ideologia mesmo que é em prol da quebrada mesmo, não esquecer disso. Acho que dá pra gente manter tudo lá em cima. E espaço tá aí pra todo mundo, tá ligado? É o meu modo de ver. É o meu modo de pensar. Que o trap também tá vindo foda. Não conhecia muita... Conheci mais os trap da rapaziada que encostou aí, o melhor. Procurei mais saber. Gravei até um trap ali com o Pobjô. Ai, quero ouvir, quero ouvir. Daquele jeitão. E tamo aí, tamo aí pra... Tá ligado? Fazer música, aprender a se lapidar. É, mano. É isso que você falou, Tepo. Acho que a putaria nunca vai acabar, mano. Porque, porra... É, mano. Porque o trap é outro bagulho, né? Acho que o que ele tá no baile de rua, a putaria nunca vai acabar no baile de rua. Porque, às vezes, nem toca um consciente no baile de rua. É bem difícil. É. Porque o povo quer escutar o quê? Tum, 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 tum. Você tá no baile, né? Ou pior que toca forró pra caramba. Toca forró pra caramba. É. Barões da pisadinha. E é batida, né, mano? É, tá ligado? Quem tá vindo como. Agora... Forte demais. Agora até pensei um negócio que acho que não é o funk consciente. Acho que é a batida, né? Por isso que toca forró. A batida. Forró. É, entendeu? É, entendeu? É, entendeu? Negócio mais... A batidinha do forró também. Não sei qual é o estilo desse forró. Só sei que... É igual aquela pivete. É sal. Olha as cunhas da voz. É muito sal, mano. Eu gosto daquela lá. Volta, rapariga, mano. Você é louco, filho. Essa música é brava, mano. Olha a vontade de no Joe aí, ó. Volta, rapariga. Volta, rapariga. Bom, bom, bom. Bom, 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 velho. Olha a vontade de no Joe falando. Mano, e fala de preconceito. Que conhece? Se alguém tá ligado, tá ligado. Pô, você teve preconceito? Ah, você é funkeiro, não sei o quê, essa quanta putaria. Porque assim, os caras do putaria ainda tem mais preconceito que os caras do consciente, né? Eu acho. Tem uma ságio bem mais, bem mais. Eu acho que tem vários preconceitos. Tem, caralho. Sempre vai ter. Pique. Às vezes, muito pessoal de... Pique. Ah, família. Não pode ter esse bagulho aí. Não, você é louco? Mas, tipo assim, não é um bagulho pra você escutar com a sua família, tio. Você não vai escutar isso com a sua... Ó, confirma. Confirma. Só quem tá ligado, tá ligado. Não é um bagulho que você vai escutar com a sua família, faz bagulho no baile. E quem nunca foi jovem, mano. Tá ligado. E não é um bagulho... Eu não costumo xingar a mulher, que nem tem muita pessoa aqui na putaria. Eu falo que é putaria, porque é o funk e putaria. É a vertente do funk. Se tem, é porque tem gente que gosta. E eu vou... E eu tô lançando, e porque também gosta. E se eu gosto... Não, porque assim... Pô, pô, pô. Eu gosto do bagulho, parceiro. Não é... Então quer dizer que não é um bagulho descartável. Não é zoado. Não é só porque é pra você é zoado, que pra outra pessoa vai ser também. Cada um com a sua opinião. Um bagulho é... Tem funk e putaria de mais de um milhão de acessos. É muita pessoa, rapaz. Muita pessoa, então... Acho que foi o putaria que fez o funk chegar mundo afora com o baile de favela, né? MC Drica. MC Drica aí apareceu no Times Square. É... É funk e putaria. Olha lá, putaria. Olha lá, putaria. Do funk e putaria hoje, né? Mas nas antigas tinha aquelas banheiras do Gugu, aqueles bagulhos bem mais explícitos na tela, né? Mas é mais ou menos o funk e putaria, mais ou menos como se tivesse num sexo. Aí vocês narram sexo. De uma forma que eu sou. Eu sou assim. Tem muita... Muita putaria aqui é muito famosa hoje em dia que se era só narra um sexo. Eu peguei ela de lado. Eu peguei ela de... Já era, rapaz. Os caras como. Mas tem muita... Muita história, porque os meus costumam fazer uma história como... Ela veio de carro, veio de trem. Veio de carro, veio de trem. Só pra sentar por traficante. Mas é um bagacinho. Mas é da hora que você tenta levar, tipo, de xingar a mina, tá ligado? É, entendeu? Traz uma putaria, mas você não tá xingando ela. Mas é que tem vários funk que os caras falam assim... Ah, mas o... Fonteira é feira que eu xingo. Tem vários funk que os caras falam assim... Ah, tá menosprezando a mina, não sei o quê. Mas aí você vai ver a história, tipo, se você olha pra letra... Mano, não tem nada demais. O bagulho é sexo consentido. É. E aí, mano... Consentimento... Porque às vezes... Não vou nem falar o que eu pensei. Não vou nem falar o que eu pensei. Pode falar, cara. Porque às vezes, mano... O bagulho... Esse bagulho de apanhar no sexo, tá ligado? Faz parte. Então, às vezes... Se tiver consentimento... A surra é válida. Eu entendi. Só não pode surra quando não vai consentir. Porque tem gente que pensa que é... Já agressão a mulher, gente. Tô ligado, tô ligado. Só que às vezes tem sim, tá ligado? Eu não vou mentir. Eu canto putaria, mas eu sei que às vezes tem. Só que... Pica e um cara canta... É, tá, rapaz na cara, puxando o cabelo, tapinha na bunda, engoada no grilo. Você explica com tudo. Aí é um bagulho, parça. Que você... Você só... Só você sendo hipócrita pra você não saber que o bagulho é no sexo, parça. É, é, cara. Só dá pra ver o bagulho. O cara tá falando que o bagulho é no sexo. E o bagulho... Você não vai pegar uma mina também, parça? Aí se o cara fazer isso já... Tá fugindo do padrão aí. Você não vai pegar uma mina... Ah, vamos transar. Vou bater em você. Ela fala... Aí ela fala assim... Não, eu não quero. Aí o cara baixa, aí já tá ligado. Agora se a mina falar... Vem! Vem que eu tô querendo. Porque às vezes o bagulho é o contrário. Às vezes o bagulho é o contrário. O cara é de boa e a mina fala... Eu quero um murro nas costas. Você tá louco. Às vezes o bagulho... Me desmaia, mano. Desgraçada. É porque o... É um taco desse aqui na costela. É bem daí que eu tô querendo. Caralho, que foda, mano. Eu acho que a gente tá chegando nos minutos aí. Tá muito bom esse papo, caralho. Caralho, mano. Céu. Vamos fazer. Vamos fazer render uma hora aí, rapaziada. Vamos fazer render uma hora aí, ó. Dá pra render, mano. Deixa eu só ver o tempo aqui. Vamos ver. Fibora, Riquelme. Mas aí, ó. Tem alguma pauta que a gente não perguntou que vocês queriam falar? Quer falar de... Eu tenho uma dúvida. Vocês estão ligados sorobinha de leve. Eu queria saber. Ô, o Leguinho, faz uma música pra mim. Como é que seria uma sorobinha pesada? Numa música? Ou na vida real? Na vida real, mas... Eu só falo ou eu canto aqui? Eu canto aqui. É. Então, vou cantar uma sorobinha, então. Na hora. Vamos tentar. Se errar, corta. Ó. Jackson, né? Jackson. Pode ser Jackson. Não. Como que é? Tiagson. É Tiagson. Olha que coisa feia. Jackson do pandeiro. Canal do Tiagson. Tiagson faz, já mesmo. Tiagson faz. Tá bom, agora vai, agora vai. Tiagson. Tiagson. Eu convoquei o Tiagson. E hoje tem festinha. Convoquei as danadas. E hoje tem festinha. Festa na favela. Vai ter revoadinha. Festa na favela. Vai ter revoadinha. Ele perguntou como é que vai ser a sorobinha. Então como é que vai ser a sorobinha. Vai ter tapa na jereca. A dedada e linguadinha. Vai ter tapa na jereca. Aí já daí vai ficar gravado. E eu vou produzir. Eu gostei. Loura, morena, branquinha, japonesa. Felo noiro. Caralho. Ficou chato, hein? Na hora ainda. Na hora. Na sua opinião, o que não pode rolar na soroba? Você vai falar, e aí? Não pode rolar ninguém atrás de mim. Ninguém atrás de mim já tá bom. Não pode ter ninguém atrás de mim, mano. O cara tá revoltado. Caralho. Quem vai editar vocês? Eu não tenho edição. Não tenho edição. Já é, então. Eu fui em gritaria. Sem cordes. Sem cordes. Agora a favela vem. Verdade pura. Caralho. Conectando as informações. É o mundo daqui. O gato botou um ovo. Mas o gato não põe ovo. Puta que pariu de novo. Ai, que da hora. Pega o gato, arrocha o gato. Não é gato, é o macaco. Mano, anda pra todo lado. Caralho. Ô, mano. E esses dias que eu vi o... Você falou de gato aí, mano? Caralho, eu vi uma foto. Fui ouvir uma música dos Mamãs Assassinas, tá ligado? Aí no meio do YouTube lá, tinha o cara... O cara... Como é que é, pai? Apareceu uma foto, tá ligado? Quando aparece rapidão, pros caras não cortarem o vídeo no YouTube. Apareceu uma foto do cara comendo um jegue, mano. Falei, cara. Pra quem navega nesses sites aí do Google, vê muito esse mague aí, mano. Caralho, cabalho, 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 cabalho. Mano, e o cara... O cara era baixinho, o jegue era alto, assim. O cara tava assim, tá ligado. Comer essa porra aí, tchau, mano. Ai, caralho. É tipo um assarrado. Você tem que dar uma assarrada no ar pra comer um jegue, né? Tô chorando. Esse podcast aí vai dar o que falar, hein? Pô, você podia lançar uma vertente, assim. Funk putaria para animais. O que que você... Nossa, agora... 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 Caralho. Ficou... Ficou muito, né? Ficou muito. Mano, imagina. Putaria de animal, mano. Vai cavar lá. Vai cavar lá. Vai cavar lá. Vai cavar lá, pô. Vai cavar lá. Cavar lá. Ficou assim, né? Me cupiriquito. O cupiriquita. Me cupiriquita. E que os passarinhos... Pô, passarinho. Passarinho é sacanagem. Não, assim é suave. Tem um passarinho que chama... Tem um passarinho que chama rolinha, né? Assim é suave, né? Um bagulho mais malicioso. Mas falar de um urso. Urso, aí não nada. Caralho. Eu sou um jegue. Pegando meio queimado pra fazer de arroz. Caralho. Pô, mas é... É sem coisinha, sabe? É sem coisinha. É sem coisinha, né? Vai. Tá conhecendo o mesmo, moleque. Tá conhecendo. Assim que é bom. Mas tá ligado aquela do Mamonas? Comer tatu é bom. Pena que dá dor nas costas. Mano, eu fui entender isso aí. Eu fui entender esses dias essa porra. Eu ouvi esse bagulho. É, eu não entendi que o cara tem que se abaixar, tá ligado? Pra mandar o tatuzinho aqui, pá. E aí dói as costas, tá ligado? Nossa, esse cara aí é o brabo. Ginasta, rapaz. Só no papo. Tem que vir como? De torto. Deve ser jovem. Deve ser jovem. Deve ser na correnta, caralho. Caralho. Mas aí, rapaziada, agora voltando a pergunta. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de falar, que a gente não fez? Algum papo que vocês queriam mandar? Fala nos canais aí no YouTube, no Instagram, no Xvideos e tal. Passe, baixar eu lá, pesquisa, deixa o A aí, tá ligado? É isso mesmo. Então, é com X ou com CH? S-H-U-A. É o Bambu de C aí, eu não gosto do Bambu de C não, pá. Estou letrando. S-H-A, mano, passou, pai. Estou letrando comigo. Estou letrando comigo. Um quadro aqui, aqui, vai virar um quadro já. Caralho. Ó, um salve o Bambu de RZS, meu parceiro de anos aí, tentando subir também nessa parada comigo. Não tenho dúvida. Manda aí, manda aí. Vai subir, vai cair a live. Quando uma live vai cair, joar. Vou de joar. Eu acho que esse vídeo aqui, de tanta putaria, de tanto falar bosta, esse vídeo aqui vai cair no YouTube. Abraço, pai. Abraço. É sexo com o Jerry. Você tem vergonha de mim. Puta que pariu. E esses são seus filhos? Sou eu, mano. Olha a terra dele, mano. Eu sei que eu sou de desgraça. Mano. Ó, vocês não estão escutando aí, né? Como ele está falando, vem aqui. Depois lá. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Você vai ver. Nossa, foi invadir as merda que você movimentou. É isso mesmo. Ô, mas eu chapo quando eu vejo os caras no baile, andando de cavalo no meio do baile. Eles já viram esses bagulhinhos? Nossa, eu queria, mano. Eu queria lá um cavalo. Eu ia chegar. Ei, piranha. Sobe na hornete. Tô com o verdadeiro cavalo. O cavalo de Troia, rapaziada. Sobe a subir. Sério, né? Sobe três, sobe quatro. Sobe cinco. Sobe seis. Cavalo a agulha de troca. Sobe quatro. Aí, família. Pra me encontrar lá no Instagram. Voltando. O cara tem foco, mano. Tem foco. Eu até esqueci o rolê. MC Neguinho da VL. OFC. Eu também. Não, mas só que é Chua. Eu também. Caralho, meu irmão. É Jamie. É Jamie, mano. Eu também, só que o meu chão. Caralho, meu chão. MC Neguinho da VL. OFC. O Chua aqui dizem que é. O dele também é OFC. Por que ele não falou? Isso explicado. DJ OFC. Aí, no Facebook, é MC Neguinho da VL mesmo. Aí, rapaziada. Se inscreva lá no meu canal, ó. O Camonhaso esteve. Ele e meu parceiro aí, ó. Nossa, cara. Os moleques é bravos, cara. Os moleques fazem um bago da hora mesmo. Da hora, cara. Tá bem, cara, família. Cê é louco. Ó, bravo. Família, ó. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse papo só falando de potaria pesada. Só carinha. Eu vou fazer os cortes dessa música que cê mandou. Nossa, vai explodir essa porra, hein. Ó, aquela que eu fiz aqui. Galinha pintadinha, cara. A galera é pintadinha, não. Ô, mano, eu quero ouvir de novo essa galinha pintadinha. Rola aí de novo. Rola aí de novo. Rola aí de novo. Rola, rola. Rola, vem cá. Que é isso aí, né? Ó. A novinha princesinha e o neguinho tatuado. A novinha era boy e o neguinho favelado. A novinha se apaixonou e o neguinho mergulou. Porque ele era da vida louca e ela filha do doutor. O neguinho roubou uma moto e ele nasce em Portugua. Mas quando ele percebeu foi do pai dela que ele roubou. Aí se lascou, se lascou. Caralho. Pesado. Tá mal frio, né, rapaziada? Tá frio pra caralho. Galinha pintadinha pra maiores. Galinha as novinha que chamou aí pra dormir comigo. Cara, o que que foi aí? Rolou um... Não, deixa eu falar as novinha pra dormir comigo nesse frio. Não, só os caras... Você vai ver os caras só aqui na mensagem subliminar. Ele dá coma aqui, vai ver quando sair. Vai ver quando sair, sim. Cara, esse podcast, tá ligado? Aquela lenda que se você virar o disco da Xuxa é o contrário. Falando de Xuxa, família, eu vou desvendar o X aqui da mesa. Ô, louco! Vou desvendar o X. É que esmençou o bicho. Aí, família, aqueles sites lá que eu tinha falado. Esse X aqui subliminar, tá ligado? É verdadeira mensagem. É uma mensagem. Só quem anda pelos Googles da vida. Só quem é. Tá ligado? Vai entender. Só quem joga louco. Cê é louco. Só quem joga louco. Tô obrigado, cê é louco, neguinho da VL, DJ Chua. Tamo junto daquele jeito. Caralho. E ele é o Kid Bengala. Ele tem um caralho mais longo aqui, ó. Bate aqui na mão do Xvideos. É isso aí, cara. Até contundir. Beijo, beijo, beijo. Queimado. Que medita. Eu até. Caralho. Fiquei da ponte.